Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e mais uma vez estou aqui com vocês para tratar de um assunto muito interessante de administração. Nós vamos trabalhar hoje a amplitude administrativa. Professor, o que vem a ser, qual é o conceito, qual é o juízo de valor que eu tenho que ter sobre a amplitude administrativa? Muito simples, amplitude administrativa, indo direto ao assunto, claro que depois nós vamos detalhar um pouco mais e você tem que assistir essa aula até o final, é o seguinte, é a quantidade de subordinados que uma liderança, que uma chefia pode administrar, pode conduzir. É exatamente isso que é a amplitude administrativa. A amplitude administrativa surgiu quando, professor? A amplitude administrativa surgiu lá na escola neoclássica da administração, na qual, nessa escola, foram traçados princípios básicos da organização formal. De novo, os princípios básicos da organização formal. Professor, quais são os princípios básicos? São quatro princípios básicos. O primeiro princípio da divisão do trabalho, que nós já trabalhamos exaustivamente esse princípio. O segundo princípio, nós já trabalhamos o princípio da especialização. O terceiro, da hierarquia. E o quarto princípio é o princípio da amplitude administrativa. Então, papo reto com vocês. Se você está assistindo essa aula, somente essa aula não vai ser suficiente para você ter um completo conhecimento, você ter aí o conhecimento necessário para acertar qualquer questão de concurso. Está certo? Então, amplitude administrativa é a bola da vez, é que nós vamos trabalhar nessa aula. Ok? Vamos lá. Assunto curtinho, assunto rápido, gostoso aí. Esse tipo de assunto, assim, sempre falo para os meus alunos, meu amigo, minha amiga, pelo amor de Deus, você não pode perder questão desse assunto. É um assunto pequeno, é um assunto muito interessante, um assunto gostoso de aprender. E você vai aprender o tal da amplitude administrativa comigo. Vem comigo aqui, vamos lá. Então, a primeira coisa que nós temos que saber aí, a amplitude administrativa é um princípio, é um princípio básico da organização formal. E esse princípio da amplitude administrativa, ele vai ser, ele surge em decorrência do princípio da distribuição da autoridade e responsabilidade. Professor, eu não entendi isso aqui, professor, olha só. Distribuição da autoridade e responsabilidade. Vamos lá? Uma pequena ajuda de memória para você. Quando nós falamos de autoridade e responsabilidade, nós estamos falando de quê? O que é isso, gente? A gente, autoridade e responsabilidade são atributos da hierarquia. Da hierarquia, que nós já estudamos hierarquia. Então, autoridade e responsabilidade. Então, o princípio da amplitude administrativa, está certo? Vai ser decorrência da autoridade, distribuição da autoridade e da responsabilidade. Bacana. Falando aqui em hierarquia, nós estudamos, são quatro elementos fundamentais da hierarquia. O primeiro elemento, da autoridade. O segundo elemento, da responsabilidade. O terceiro, delegação de competência, delegação de autoridade. E nós trabalhamos também o empoderamento em decorrência da delegação. Bacana? Então, nós temos aí esse princípio da amplitude administrativa. É decorrente da distribuição da responsabilidade e autoridade. Bacana? Professor, papo reto, conceito. Quero ter esse conceito. Esse conceito que eu vou ler para vocês daqui a uns segundos. Você tem que ter esse cara no seu caderno. Isso aqui é importante para revisão. Olha só, amplitude administrativa ou amplitude de comando ou ainda amplitude de controle. Então, olha só, antes de ir para o conceito. Então, sinônimos, preste atenção. Amplitude administrativa, que está lá no livro do professor Alberto Cavenato. Também é conhecido como amplitude de comando e amplitude de controle. Professor, para que tudo isso, professor? Você sabe por quê? Teve um concurso, em 2016, Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, de Mato Grosso, que o examinador fez o seguinte. Em vez de o examinador colocar lá no comando da questão amplitude administrativa, o sujeito colocou lá no comando da questão amplitude de controle. Professor, e aí? Por que você está falando isso? Porque o aluno, eu expliquei isso em sala de aula, expliquei isso no vídeo, foi gravado, o aluno não percebeu, não um aluno, mas vários alunos, falou, professor, eu quero entrar com o recurso da questão. Eu falei, não, negativo. Gente, amplitude de controle é a mesma coisa do que amplitude administrativa. O que eu quero falar para vocês? Concurso público também é detalhes. Esses pequenos detalhes são fundamentais para você ganhar ou perder ponto. Então, inclusive, o seguinte, nesta aula, o professor separou essa questão e nós vamos fazer essa questão aí. Então, o cara conseguiria matar se ele soubesse que amplitude de controle é a mesma coisa que amplitude administrativa. Vamos lá, rapidão. Significa o número de subordinados que um administrador pode supervisionar. Pronto. Ponto final. De novo. Significa o número de subordinados que um administrador pode supervisionar. Lendo esse conceito, claro que tem tudo a ver. Amplitude administrativa, amplitude de comando, liderança, supervisionar, tudo a ver e controle. Vamos aqui. Nós temos aqui. Quando um administrador tem muitos subordinados, ele tem uma amplitude de comando grande e amplo. Olha só. Professor, eu tenho várias pessoas sobre a minha responsabilidade, sobre a minha supervisão. Então, significa dizer que você tem uma amplitude grande e ampla. Olha que coisa interessante que eu vou ler para vocês aqui. Vou trazer um exemplo muito atual. Olha só. Na prática, a amplitude média adotada por uma organização determina a configuração geral de sua estrutura organizacional. O professor não entende nada. Amplitude média vai definir a estrutura organizacional, para aí, determina a configuração geral da estrutura organizacional. Não entendi nada, professor. O que é isso? Tudo bem. Vamos lá. Professor, eu vou escrever para vocês aqui, vou fazer um organograma para vocês. Então, nós temos aqui um organograma básico. Está certo? Aqui nós temos o presidente da organização. Certo? Presidente. E nós temos três unidades aqui. Ok? Três unidades aqui. Então, você sabe que a amplitude é a quantidade de subordinados que uma pessoa, que um gerente, ou supervisor, ou que uma liderança pode supervisionar. E aí, nós temos aqui, e esse departamento aqui, é um departamento contábil, certo? E um departamento financeiro. Financeiro. Ou seja, tem dois produtos aqui. Essa aqui é uma estrutura básica, onde definiu o seguinte. Isso aqui definiu que cada estrutura dessa aqui tem aí um gerente. Ele pode gerenciar aí 12 pessoas. Em 2014, essa gerência aqui, essa unidade aqui tinha um gerente. E essa unidade tinha aqui, vamos lá, 12 pessoas. Em 2015, houve ampliação do trabalho, houve novas regras aí de fiscalização da Receita Federal, houve mais financeiro, a empresa, a organização aí cresceu, teve mais produtos para dar conta do trabalho. 12 pessoas não são mais suficientes. Então, esse número aqui passou para 19. Em 2016, contrariando aí os prognósticos da crise, essa entidade, essa organização aqui, pulou aqui, pulou para 30. 30 funcionários. Ou seja, esse cara aqui em 2014, ele gerenciava, ele supervisionava 12. Esse cara aqui, 19. Esse mesmo cara em 2015, 19. Esse em 2016, 30. E aí, com base na amplitude administrativa, que definiu aqui que o cara de 12 a 15, até 15 pessoas, era tolerável um gerente supervisionar, essa estrutura organizacional aqui, ele dividiu em duas unidades, uma contábil e outra financeira. Pronto. Ou seja, a amplitude administrativa aí define a configuração geral do organograma da estrutura organizacional da empresa. Bacana? Então, olha aí. Então, tentei explicar para vocês aí um exemplo claro da amplitude administrativa na configuração da montagem da estrutura organizacional. Lendo aqui, vamos lá. Na prática, a amplitude média adotada, o que é a amplitude média adotada? A quantidade média de cada unidade que um gerente ou supervisor, alguém que está em uma posição de gerente, ele vai fazer o seguinte, ele vai ter, sob a sua responsabilidade, vai supervisionar os colaboradores. De organização, determina a configuração geral de uma estrutura organizacional. Bacana, fechou. Então, nesse momento aqui, nós sabemos o quê? Você já sabe que a amplitude administrativa é a quantidade de pessoas que um gerente, um supervisor, um diretor, tem a capacidade de supervisionar. Bacana. E aí, professor, o que mais cai? Cara, ele cai muito. Tem algumas questões muito interessantes sobre isso. Ele quer saber se você sabe o que é uma estrutura alongada. O que é uma estrutura achatada? Uma estrutura alta. Gente, olha só. Então, nós temos duas organizações aqui. Deixa eu contar aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, nós temos aqui duas estruturas. E a gente observa que essas duas estruturas temos uma configuração visual diferente. Primeira coisa. Dá para perceber que essa estrutura aqui é uma estrutura achatada? Essa estrutura achatada aqui, ela é achatada e ela é horizontalmente. Está certo? Então, tem uma amplitude administrativa maior. Esse cara aqui, ele controla mais unidades. Ok? Essa outra aqui. Essa outra é uma estrutura organizacional alta. Está certo? Ela é alongada. Ela é alongada na vertical. O que acontece? Gente, na estrutura na vertical, e nós vamos trabalhar bastante isso na próxima aula, que é uma aula que eu vou gravar aqui em sequência, que chama-se centralização e descentralização, diz o seguinte, quanto mais alto no topo, mais alto, mais verticalizada, maior fica, gente, a distância onde os fatos ocorrem. E essa aqui já é uma estrutura mais achatada. Ou seja, a linha de comando vertical é menor, está mais próxima de onde os fatos da organização realizam, e assim por diante. Então, estão duas estruturas aqui. Então, você tem que saber, isso aqui cai em prova. A estrutura, está certo? Alongada e uma estrutura achatada. Alongada. Alongada na horizontal, não. Alongada na vertical. Estrutura verticalizada. Vamos ver se você sabe, sim. Olá, meus amigos, minhas amigas. Convido vocês a assistir o final desse vídeo. E, além disso, fazer o nosso curso super competitivo, focado, direcionado para o Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Ceará 2017. Nós, aqui do Lá Concursos, nós elaboramos um curso online específico para esse sertão. E papo reto com você. Se você assistir as nossas videoaulas, cumprir as nossas orientações pedagógicas, fazer o nosso personal coach, que é o nosso projeto pedagógico, eu tenho certeza absoluta que no dia da prova, no dia da avaliação, você estará muito preparado e você vai ter só lembranças positivas aqui do professor Luiz e de toda a nossa equipe do Lá Concursos. Está certo? Ah, já ia esquecendo. Você quer esse material de apoio do professor? Você pode fazer o download gratuitamente no nosso site. Basta clicar aqui embaixo, frente ao pequeno cadastro, e você faz o nosso... E você pode baixar aí o download desse material para você estudar em casa tranquilamente. Está certo, meus amigos? Então, espero vocês aqui no Lá Concursos. Fui. Obrigado. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto